Olá, seja bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama. Vamos falar aqui dos reality shows, dos babados, dos famosos e celebridades. E falando em reality show, temos aí agora Ilha Record, né? Que ontem teve aí uma eliminação surpresa e votação polêmica. Eu vou contar tudo o que rolou lá, os primeiros dias do reality, da caça ao tesouro, está aí rendendo momentos tensos para os participantes, tá? E claro que eu vou resumir aqui tudo pra você, bem certinho, né? Pra deixar tudo esclarecido e você entender o que rolou ontem. Na verdade, o Ilha Record mal começou, mas já está causando aflições nos participantes desta temporada, né? O programa desta quarta-feira teve direito à votação polêmica e à eliminação surpresa. E claro que eu fiz um resumo de tudo o que aconteceu por lá e vou te contar agora pra você ficar sabendo aqui de todos os babados. Solange Gomes é o alvo da ilha. Como era de se esperar, Solange já começou a render brigas e discussões dentro do reality. E também já sofre as consequências. Na votação desta quarta-feira, a ex-banheira do Gugu levou sete votos e foi indicada ao desafio da sobrevivência, provocando-a por ser os rivais. A modelo afirmou que os participantes estavam com medo de experiência dela em reality. Solange Gomes também aproveitou para iniciar um bate-boca com Jaciara Dias. Isso mesmo. E aí, né? Começou. Retaliação e quebra de aliança. Nos primeiros dias do programa, Kaique Aguiar e Kaique Pereira haviam sinalizado uma aliança entre os dois. No entanto, após Aguiar se sentir traído pelo ator por ser impedido de ganhar um carro novo, a aliança foi rompida. E Pereira já sentiu o amargo gosto da retaliação. Kaique Pereira foi um dos indicados ao desafio de sobrevivência. E o outro indicado para a prova foi o Caio Viana. Eliminação surpresa. Mas os votos e as indicações não foram os únicos momentos de adrenalina no reality, minha gente. Pois é, porque durante a votação, Vitória Belato teve que abrir a garrafa que havia recebido no começo da temporada. Com a garrafa, uma indigesta notícia. Belato se tornou a primeira eliminada do Ilha Recó. No entanto, ela foi enviada ao exílio, onde poderá participar na dinâmica do reality. Fique por dentro aqui de tudo o que rolou no Ilha Recó, tá? Isso foi um resumo do que rolou ontem, tá? Teve eliminação surpresa, né? A Vitória Belato, que foi excluída pelos amigos lá no início do reality, por conta que ela não foi excluída por grupo nenhum. Então, ela foi aí eliminada e está no exílio, podendo participar aí da dinâmica do programa. Acredito eu que hoje ou amanhã tem a volta do exílio. E aí vamos ver quem realmente vai ser o eliminado, o primeiro eliminado do Ilha Recó. Bom, e também temos aí, né? Já muitas tretas, muitas quebras de aliança entre os Kaiques aí, né? Kaique Aguiar e Kaique Pereira, se eu não me engano. O Neco, né? De Chiquititas, pra quem não lembra, tá? Já quebraram a aliança. Ele ganhou um carro aí. O Kaique Aguiar não gostou, né? Porque foi impedido de ganhar esse carro, segundo ele. Então, já teve aí essa quebra de aliança e foi indicado aí também pra o... A prova de sobrevivência, né? E, minha gente, tá só começando o reality. Já tá dando esse babado todo. Imagine daqui pra frente. Fique ligadinho aqui no canal, porque vai ter todas as novidades, tá certo? Deixa seu like, compartilha. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E lembrando que se você não comentou, comenta aqui o que você está achando do Ilha Recall.